Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Keila do blog desabafo.com O vídeo hoje é sobre o livro de uma blogueira que eu amo muito É o livro da Tassiella Alcoleia E isso aí gente Se você não sabe, eu sou muito fã da Tassie E eu acompanho o trabalho dela há muito, muito tempo E é lógico que eu me inspiro nela, né, pra ter o canal e tudo mais Então se você quer saber se valeu a pena comprar o livro Um pouquinho do que o livro fala Claro que eu vou dar um pouco de spoiler, não tem como falar do livro sem dar um pouquinho de spoiler Mas nada assim, não vou revelar nada demais que tenha nesse livro Então se você quiser, continue assistindo Se você não conhece o meu canal, dá uma chance aí Vem conhecer, dá uma olhadinha aí o que você acha O que você viu de legal Tem muita dica, muita coisa legal nesse canal Então se inscreve, tá? Vamos falar um pouco do livro da Tassiella A Tassiella Alcoleia Eu acompanho ela há muito tempo Desde a época de faculdade Foi a época também que eu comecei com o meu blog Eu não tinha canal no YouTube Mas foi a época que eu comecei com o meu blog E como eu sempre gostei também de rosa, gente É claro que eu acompanhava a vida cor de rosa dela Me inspirava muito nela Porque eu sempre pensei muito como a Tassie Que, tipo, dane-se o que as pessoas pensam da gente E a gente tem que usar aquilo que não faz bem Eu, por exemplo, agora Eu tô com a unha toda de glitter rosa E as pessoas geralmente usam esse glitter Nenhuma unha eu uso em todas Nunca liguei pra opinião dos outros Quando eu era adolescente Eu fui daquelas que curti de um tudo Nunca liguei, sempre fui assim Muito fora do padrão, sabe? Porque eu também penso como a Tassie Que o importante mesmo é você ser feliz E eu tenho muito isso que ela tem Que é ter uma alma jovem, sabe? Tanto na questão da fé eu me identifico com ela Na questão de sonhar Na questão de ter uma alma jovem Todas essas coisas assim Eu super me identifico com a Tassie Ela lançou acompanhar ela Desde quando ela criou o blog e o canal E não comprar o livro, gente Não tinha como Então eu comprei Eu acho que eu paguei 30 reais na pré-venda Não foi um livro caro Foi um livro, assim, super acessível Foi um livro que eu li em duas horas Eu cheguei em casa e eu li uma hora Eu já li em uma hora Eu li 100 páginas E depois eu peguei mais uma hora Mais tarde à noite pra assistir E li mais 100 páginas Quem acompanha pelo Snapchat pode ver Que foi muito rápido mesmo Porque é uma história, assim Um enredo Uma escrita muito gostosa É como se tivesse ela contando a história Pra gente que acompanha ela Assim, gente Eu indico que, assim Se você quer comprar o livro Só por curiosidade Ah, será que a Tassie vai falar algo mais Será que no livro tem uma curiosidade a mais Algo que ela não tenha falado ainda no canal Uma história, alguma coisa Não Não tem, assim, nenhuma novidade Não tem nada, assim, no livro Que seja diferente do que ela já falou no canal Tudo que tá aqui no livro Ela já fez vídeo Ela já falou e falou até muito mais Explicadinho do que está aqui no livro Então aqui no livro você não vai ver, assim Nada over, nada mais Além do que ela fala Então se o seu problema, assim Você quer comprar o livro por essa curiosidade Então, assim, aí eu falo pra você Nem compre É um livro pra quem é fã Pra quem admira o trabalho dela O que eu achei mais legal nesse livro É que ela deixou uma parte do livro Pra nós, leitoras Pra gente também interagir E ela deixou, assim, uma boa parte do livro Pros amigos falarem dela Então a mãe fala dela O pai fala dela, né O pai que é o padrasto O irmão fala dela, né O Fer fala dela E algumas amizades também Que ela foi fazendo ao longo da carreira dela Também ganharam um destaque no livro Falando o que achou dela Né, de conhecê-la Então eu achei, assim, que foi Um livro, assim, muito legal, né Assim, no livro deixa claro, assim, né Que é uma coisa que ela já fez alguns vídeos falando Que a vida dela não é tão cor de rosa assim Ela simplesmente é uma pessoa que Ela pegou toda uma história que poderia ser triste Na vida dela, né Histórias que poderiam ser tristes Ou ela não aceita o que é de mal da vida Ela é uma pessoa, assim, que vale a pena ler esse livro Porque, assim como os vídeos dela Ensinam você a encarar as coisas de uma outra perspectiva Entendeu? Eu acho que esse é um livro muito de autoajuda Sabe? De muito de uma pessoa que talvez esteja se sentindo perdida Ou que muita coisa ruim acontece na vida E você não sabe muito o que fazer Eu também achei que é um livro muito de autoajuda Porque, assim, se você for aquela pessoa que você quer correr atrás mesmo Ele vai te dar um estalo De que você tem que correr atrás das coisas Uma coisa que eu admiro na Tassi Que eu, assim, eu queria ter um terço Do que ela tem É a disposição, é a força de vontade E esse negócio dela batalhar Gente, eu não tenho Assim, a Tassi, ela tem tudo isso Que eu não tenho Se eu falo que se eu tivesse um terço Eu já estaria bem melhor na minha vida Eu falo sempre isso Vou falar até pra minha mãe Porque, assim, gente Ela tem uma disposição pra correr atrás das coisas Que é impressionante A menina é trabalho A menina é focada A menina é estudiosa Sempre foi assim, né Ela sempre quis ser um 10 Ela sempre quis ser a melhor Ela sempre quis, entendeu Naquilo que ela faz Ela se empenha de verdade Ainda que ela não precise Mas é dela Aquilo é dela De correr atrás De fazer De acontecer Entendeu E de não aceitar as coisas tristes Tudo que é triste Ela transforma em uma coisa boa Que é o que nós deveríamos fazer Então, assim Tem tanta gente que só tá pra criticar Tem tanta gente que só tá pra dizer Ah, ela faz sucesso porque teve isso Ah, ela faz sucesso porque teve aquilo Gente, ainda que ela tenha Ainda que ela tenha tido Um algo mais que ajudasse Ela no sucesso dela Que eu também acho que ela teve Gente, o empenho dela E a força de vontade E o correr atrás dela Foram decisivos Pra ela ser a Tassi E a minha colega E um outro ponto também De ela ser firme No que ela acha E no que ela acredita Que eu acho também Que as pessoas têm que ser firmes Por exemplo Se ela era patricinha Ela tinha um estilo Patricinha e rosa Ela sempre defendeu até o fim Eu sou patricinha e rosa Que é o mundo goste Que é o mundo não goste Eu vou ter uma casa colorida Eu vou ter uma casa assim Que era o mundo queira Que era o mundo não queira Então, assim O que falar de Tassi Ela é o coléia Se você vê as dedicatórias aqui Você vê que não tem palavras Pra descrever ela E o que eu mais, mais amei No livro É que o livro Ele é igual As agendas nossas Sabe, assim Eu sou no tempo De fazer diário também E ele é muito legal Ele é muito igual No tempo de diário As folhas são todas decoradas As folhas são cheias De coisas fofas O nome dela Várias fotos Várias, várias Ó, tá vendo aí Que eu tô passando Várias fotos Tem foto de toda a carreira Tem todas as capas de revista Tem foto dela com o Fer Com o irmão Tem foto do pai Tem foto da mãe Tem foto das amigas Tem foto das viagens Tem foto Dos da casa toda dela Tem foto de tudo Que você imaginar Então, assim, ó Da capa de revista Então, é muito gostoso É como que você entra Mesmo no mundo da Tassi Na casa da Tassi Na vida da Tassi Quando você É... Vê o livro dela Então, assim Pra quem é fã Né? E pra quem gosta De uma história de otimismo Gosta de ler biografias De pessoas de sucesso Eu acho que faz toda a diferença Né? É uma frase que ela fala muito Enquanto eu também adotei pra mim Faz toda a diferença Então, assim Eu falo que vale a pena comprar Porque se você é daquelas pessoas Que vê a vida do fulano E tira coisas boas Daquela vida Pra você E pra você ir pra frente Então, isso aqui é um livro ótimo Pra você tirar coisas ótimas Da vida dela E fazer igual Acho, assim Que o que todo mundo fala dela Descreve muito É uma menina alegre Criativa De coragem Disposta Porque ela é a disposição Em pessoa De fé De respeito E, assim São palavras que descrevem Essa pessoa, né? Então, o que falar? É um livro, assim Que vale super a pena Eu li em duas horas Porque é uma leitura muito gostosa E porque eu sou acostumada a ler Muito livro mesmo Mas sabe aquele livro Que de vez em quando você vê E você quer dar mais uma olhadinha Em pena E é aquele livro também Que você dá pra deixar, assim Pra... Pra enfeitar o seu ambiente Também é aquele livro Muito fofinho De enfeitar o seu ambiente Então é isso, meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado Não tenho nenhuma crítica Pra fazer da Tassi Porque eu acho que nem tem o que criticar Não tem o que criticar Conheço muitas histórias polêmicas dela Mas eu acho que ninguém é perfeito Né? Perfeito ninguém é Então eu acho que tem coisas Que tem que ser relevadas Porque ninguém conhece O outro lado da história Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica em gostei Compartilha Aí E se inscreve no canal Vem conhecer Vem conhecer meu canal, gente Dá uma chance aí De mostrar pra você Que também tem muita coisa boa por aqui Então fiquem com Deus Um beijão Tchau 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 Tchau